E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado? E perto da meia noite eu tô avisado Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado? Tempo não vai ter um show lotado, lotadão E vai ter um canto deitado, amassado e o prado em cima de um caixão E tem que ver, irmão? Volta de rec então, e você é uma merda, ução Vou testar minha fé, irmão Pela boca, gordão, porque essa guia você mandou no edge, é de caderno Se você subir, mata o meu caixão, aí sim eu vou rapidinho pro inferno Uma na sua cara feia que é mais padrinho do que 100% do seu dente Que nunca está lento e tal, não mostra Eu tô presente e já não mostra Se eu vou ter teu ataque, eu quero ver sempre a resposta Leão da sua no frio chocando, mas aí eu tô focado Não tô moscando, nessa daqui eu tô buscando aí de pente alongado E que nem tinha dor agora, cê foi alvejado Cala a boca, cala a boca é o caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano, eu te traçalho Se não tivesse que estar lembrando a metade do que eu tenho de dente Aí você tava rimando pra caralho Caralho, eu tenho algo mesmo Novidade, a cara do Johnny é pra dentro Se eu mando nem rir, mas continua Sabe mais novidade? Que depois da batalha eu vou deixar fuma Eu vou voltar no mesmo assunto porque o papo era só no jogo Já que é pra agredir a chuta e errer a bola Aceitei o seu corpo, pus a sua cara pra fora E mais de três, dois, um, e lá Açou que você não é nenhuma de junto Pega a visão aqui certinho com junto Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto E não vai buscar lá fora Porque eu não tava aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Pega a mão, pegue a mão Porque se eu invada, vai buscar o erro de volta No final do meu pau Vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de Ná Mas eu sei o meu sonho e sei que eu sou predestinado Talvez, se o que eu te fosse Aí ele seria um humano Já vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse sentido que tá faltando Porra, na batalha, na batalha Tá nessa matina Ela sempre muda o clima Você é gordinho, eu sou gordona Tão bozão de gelatina Faz favor, não tem nem fojada esse papinho Que eu sou o hip-hop e eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo que aqui não tem brincadeira Eu não sei o que, vou te espinhar Sem maldade no teu medo Vejo dorado, vou te ensinar Ô, parte da barra funda Que o mundo é grande e não gira em torno da sua pumba Que rima linda Você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a devilzinha, sua rima tá a puta Que futebol que ele se é desse MC Como não é brincadeira, se eu sou elevinha, essa montanha russa Faz favor, não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você ou acabo com a devilzinha Que rima linda Que rima linda O prato fez instrumental Acho ela linda mesmo Então tenta fazer uma igual Eu sou antifopiá Por isso que até não chega para se expressar Fazer uma igual eu tô potente Olha o meu físico, olha o que eu faço Olha o que eu faço, mas de prata é diferente Japão, mas tudo que cê fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu eu lírico Ô amigona, desde aqui você sai morto Entendi que nada a gente torna o seu corpo Ele mandou a mesma rima Ele mandou a mesma rima E a da fim teve grito que por hipocrisia Por isso a cultura é... Você não entende, a cultura é estreita Na próxima deve eu ver Eu mando a mesma rima Aí eu sou no ocultão Aí cê fala da bunda O round gay, cê nenão Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, 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 fala Tudo bem, irmão, aqui eu tô Lutou pelo autobreiro Você lembra quando cê falou No coliseu Me desculpa pra mim Tô bom, dois nascer O coliseu tinha aula Não, você é o outro professor Cê tá ligado, eu ganho com dois pés na porta Quando tá bonito é bunda, é bunda Eu começo a perder aí quem é mais preto em porta É isso que acontece Cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado Cê tá ligado, cê tá ligado, cê não é fraco Sua militância é a neve Sabe qual a nota é diferente Eu vou te explicar uma parada Quando eu te vou te carregar as indentas Eu sou militante pra caralho Mas aí militante Te doí da minha militância Não te limita a minha presença Tô fugindo, é um arrobado Cadê tua ponte Por que cê não encara Eu sou a bicho medo Quando eu tenho que eu arranquei tua cabeça E não te dei chance Faz sua voz, você tá aí metendo louco Tá ligado, eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazer na rima e o bagulho é muito louco Tá ligado, que eu vou te acampelar no tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer e se puder tá tudo bem Só que você é nojenta Me dá risa, você só tem militância Quando é, não te convém Você é um supermário No buraco que cê se meteu Merda, putarinha, vai tomar no seu cu Tudo bem, rimando, eu já posso Quando é de marido, seu burro Vou te mandar tomar no cu Eu vou ter que dar uma viagem pra aquilo que eu gosto E pode ficar tranquilo em cantezinho E por isso que agora eu vou além Você gosta de tomar no correla Gente, eu não sou passiva Zezinhozinha te come também Ei, eu sou o Narinho sempre inteiro E eu sou o Narinho Tudo bem, insistiu, insistiu Fica de quatro, vou te fazer um filho Ei, você sabe bem, tenho Que eu não nunca vi Se eu me roubo no mundo Cante bem do canquizinho Relaxa 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 Tengo filho com esse fato que eu vou te fazer um filho Tudo bem, irmão, agora é meu amigo, eu vou te falar Relaxa, negocia, nunca vai engravidar Porra 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 Eu vou botar essa batalha, vem cada roxinha que pretende, mano, botar pra cada que é isso. Isso sempre é boa, mano, fazer rima, nunca pronta e nunca atua. Eu chego junto e a barata tá tonta, vai voltar tranquilo que meus arsos valem ouro. Agora eu de misturo, eu de amassar esse besouro. Não arruma nada que meu verso não te ataca, sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata. Então eu vou mostrar que a rima é tectônica e acabo com a barata no pique da bomba atômica. No pique da bomba atômica nada, barata fraca igual você morre na chinelada. Mas depois não, vai voltar junto de quebrada, vem tranquilo que suas rimas valem lata. Mas se eu for barata truta, eu só vivo me escondendo e se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo. Eu sei, então não corre não, porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa, nada amedrotadora, amedrontadora, eu sou a barata voadora. Você não precisa, mas tem que pra filar uma noite de boca, se eu for, se eu chego você corra. Demorou parceiro, mas eu faço de R a B, pedindo o terceiro, não vai ter pra onde cê correr. Se a barata voadora, só lamento, tomou uma voadora, saí voando daqui que ainda dá tempo. Não dá tempo de correr, porque meu parceiro, esse é meu rolê. Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora? Falou aqui no palco que eu era fiote, deu pra ver que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna curta, eu sei, que lá tem cabelo longo, eu não sabia. Esse cara perdeu já com medo, eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engadilha. Você é a que meia duração, mas o meu brinquedo não pega na filha. E também se escuta que eu atropelar com você. Você tem muito para ensinar, eu muito para aprender.